O presidente da Câmara de Bauru, vereador José Roberto Segala, defendeu uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a sessão de caminhões pelas empresas que possam realizar um mutirão de limpeza na cidade. Eu acho que o prefeito deveria convidar empresários de Bauru que possuem empresas que trabalham com frotas de caminhões e solicitar a eles que diante desse problema tão grave que a cidade está enfrentando e que afeta toda a população que eles colaborassem cedendo veículos no final da semana com o motorista, com o combustível, por conta portanto das empresas para recolher num trabalho que fosse bem organizado pela prefeitura, tudo aquilo que pudesse servir de criadouro do mosquito na cidade de Bauru. Então se nós fizéssemos isso, num único fim de semana, provavelmente, ou quando muito, em dois fins de semana, nós limparíamos a cidade toda. Porque hoje o apelo que é feito ao munícipe para que ele limpe o seu quintal, encontra um problema muito sério, que é o fato do munícipe, depois de limpar o quintal, não ter aonde colocar aquilo que ele retirou. Então ele acaba colocando isso na rua, porque não tem outro local. Se ele for contratar uma caçamba, a caçamba custa muito caro. Essa seria uma forma do munícipe colaborar, dos empresários colaborarem, da prefeitura colaborar e portanto da cidade toda combater esse seríssimo problema que nós estamos enfrentando.